Participar do debate sem essa lógica de ficar demonizando o debate. Nem quem tem uma posição contrária apresenta os argumentos em relação a essa posição contrária e nem quem tem a posição a favor e reapresenta os seus vastos argumentos em relação a essa posição a favor. Naquilo que já está estabelecido em lei, não devemos ter nenhum tipo de retrocesso. Aliás, o que a criança sofreu foi uma dupla violência. Tanto em relação ao crime que foi praticado contra ela, quanto a uma pessoa tentar induzir aquilo que ela já tem por direito. Porque ela é um sujeito de direito. Ela, independente do pai ou da mãe, se ela disser que é isso que ela quer, é isso que terá que ser feito em relação à lei. O que a gente tem é que fazer o debate de problemas que são complexos, mas que precisam ser resolvidos. São milhares e milhares de mulheres que morrem em função de práticas que não têm nenhum tipo de suporte na medicina, na ciência, buscando uma solução para uma gravidez que não foi planejada, que é indesejada, de circunstâncias. Eu também nunca defendi que uma mulher deva ser presa, porque o que ela precisa é de suporte, o que ela precisa é de acolhimento, o que ela precisa é de ter uma situação em que a gente possa muito mais prevenir do que ficar criminalizando as pessoas que, numa situação em que não temos aqui como julgar, recorrem a essa prática. É fazer o debate. E eu faço isso com muita transparência, porque, historicamente, vocês sabem que sempre paguei o preço por isso. E vocês sabem que muitas pessoas estão querendo que o debate vá para essa agenda dos costumes, porque é aí que eles vão fazer o que sempre fizeram. Isso já foi utilizado contra mim, enfim, de uma forma, eu até acho que injusta. E agora tem aí, o Bolsonaro está muito feliz se esse for o debate exclusivo quase que de 2022. Eu acho que a gente tem que ter a clareza de que é um tema complexo, um tema difícil. Eu vi que o próprio presidente Lula se manifestou a favor, depois fez uma inflexão em relação à posição que assumiu. E vocês sabem que essa não é uma questão fácil de ser resolvida, mas ela tem um caminho. É o debate, de verificar os argumentos. Mas a senhora, se tivesse que votar, a senhora que é candidata agora, a deputada, se vier a pauta legalização do aborto, a senhora votaria contra ou a favor hoje? Eu iria apresentar as minhas razões. Eu estou num processo de diálogo com vários segmentos. Eu tenho pessoas muito capacitadas que têm me ajudado a fazer esse diálogo. Hoje mesmo, na comunidade, enfim, de fé, as pessoas têm procurado ter uma posição de debate com abertura para essas questões. É esse processo que eu estou fazendo e é assim que eu vou fazer. E eu ajo sempre pelas minhas convicções. Nunca coloco... Seria um voto não, seria um voto contra, porém com os argumentos, é isso? Não. Eu estou no processo de debate formando e ampliando as minhas convicções sobre temas dessa natureza. Hoje a senhora, porque a senhora já em outras oportunidades já se posicionou contra. Hoje a senhora então não se posiciona dessa maneira. Está analisando esse caso e tomando talvez outra decisão, é isso? Eu jamais, eu jamais pessoalmente faria o aborto, mas eu estou olhando as circunstâncias, as realidades que fazem com que tantas mulheres abortem e que não tem o provimento de políticas públicas para planejamento familiar, para a questão da orientação em relação às crianças, os jovens e os adolescentes, que muitas vezes são privados, principalmente os jovens e adolescentes, usei o termo criança inadequadamente, porque é uma outra abordagem, mas os jovens e os adolescentes precisam sim de ser adequadamente formados, as famílias precisam de que esses temas sejam tratados também no terreno de políticas públicas, de saúde pública. Eu estou no debate com as pessoas buscando cada vez mais entender, me colocar no lugar dessa situação que faz com que tantas mulheres perdam suas vidas no nosso país. E, obviamente, o debate no Congresso Nacional, quando ele acontecer, cada um de nós vai se posicionar no mérito do que está acontecendo. Nunca tive uma posição de que é criminalizar e ponto. Eu sou a favor de que a gente possa ter condições de vida digna para todas as mulheres, que nenhuma delas tenha que passar por nenhuma experiência traumática, que não é bom para ninguém, não é desejável. No caso do aborto que envolve estupro, que envolve problema de vida das pessoas, isso aí eu sempre tive já uma posição contrária à lei. Contrária à lei, favorável à lei. Sim. Sim.